Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô querendo agradecer pra vocês a notícia aí de que o Gran Turismo 7 vai receber um update gratuito aí para o Playstation VR 2 assim que ele for lançado. A gente teve aí a CES que é um evento, uma convenção de tecnologia e sempre tem muita coisa de game e tal, não é um evento mais tão grande, não é tão para o público assim quanto a E3 e tal, essas coisas. É um evento um pouco mais fechado e um pouco mais voltado para a indústria mesmo no geral, mas a gente tem sempre alguns anúncios lá, principalmente na área de tecnologia. E a Sony veio aí anunciar isso aí, dizer que o Gran Turismo, eles fizeram outros anúncios aí sobre o Playstation VR 2, né, que tá pra sair aí. E que o Gran Turismo 7, que é o jogo mais popular da Sony aí, ela disse que é a franquique que mais vendeu jogos da história da Sony, foi o Gran Turismo 7, né, óbvio que os jogos que são feitos pela Sony, né galera. E ele vai receber aí o modo VR para o Playstation VR 2 de graça, se você tiver aí já o Gran Turismo 7, se você já comprou, pra quem não sabe, já saiu tal jogo. Mas se você comprar, você não vai precisar pagar mais nada para jogar a versão de VR dele aí para o Playstation 5, tá galera? Então bem legal a notícia porque se tem uma coisa que VR serve é para jogar jogo de corrida, ficar realmente muito mais legal. É uma ambientação muito boa mesmo e é algo que já tá quase aperfeiçoado de um jeito excelente, assim, né, não é algo que precisa ser modificado tanto, assim. Já tá num estado que é muito bom de se jogar, já faz tempo até, que jogo de VR com jogo de corrida encaixa muito bem, né. Então já é um sistema bem desenvolvido e tá aí, agora a gente vai ter esse update de graça aí para quem já estiver vendo o Gran Turismo 7. Uma notícia bem legal para quem curte aí um joguinho de corrida, principalmente um jogo de corrida igual o Gran Turismo, né. Que é sempre bom, apesar de ter a briguinha hoje em dia entre o Gran Turismo e o Forza, não tem como dizer que um dos dois jogos é ruim, né. Os dois são, é, você só briga para saber quem é o mais excelente, né, quem é o melhor jogo aí de corrida. Mas tá aí, então é essa a notícia, deixa nos comentários agora aí se você gostou dessa notícia, o que você acha, se você gostou, se você não gostou, se você queria outra coisa, quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho